Quando a gente começou a tomar ácido, foi que a coisa foi ladeira abaixo, que aí a gente começou a fazer um som mais progressivo, a Rita começou a se sentir um pouco fora da banda, o Arnaldo se desentendeu com ela, enfim. Não foi... Fazendo uma retrospectiva agora, olhando pra trás, a gente fala assim, pô, na verdade, foi o começo do fim. Perdemos muito humor. O Arnaldo perdeu o humor bastante. Era sério. Acordava, tava sério, sempre achando que a gente era... Talvez tivesse uma obrigatoriedade de mudar o mundo. Nós tínhamos que... Começou a virar uma coisa absurda. Eu me lembro até que... Teve uma passagem engraçada. Quando eu tava na faculdade, o Arnaldo falou pra mim assim, pô, por que você não larga a faculdade? Eu falei, pô, mas e se a banda acabar? Aí ele falou, não vai acabar. Eu falei, mas e se a Rita sair? Acho que porque ela já tinha um disco, aquele build-up antes. Sei lá, passou pela minha cabeça perguntar isso. Ele falou, não, a Rita não vai sair, não. Ela é minha mulher, ela gosta de mim. Ela não vai sair. Eu falei, ó, tá bom. Aconteceu, né? É, o que levou ao fim dos mutantes foi que houve uma divergência estética. Basicamente foi isso. A própria Rita Lee já falou e repetiu isso várias vezes. O Arnaldo e o Sérgio, que eram grandes músicos, queriam continuar dentro do rock e se encaminhar pro rock progressivo. Foi o que aconteceu na Inglaterra, foi o que aconteceu com os músicos de rock. E a Rita Lee, musicalmente, ela não era, não tocava nenhum instrumento, assim, não era uma violonista, nem uma guitarrista. Então ela se sentiu meio isolada nisso. E aí houve a separação. Eu sentei na casa do Arnaldo, eu, ela e o Liminha. E ela falou, eu tô indo embora. Acho que vocês também deveriam ir, alguma coisa assim, sugeriu. Por que não dá mais e tal? Eu não me lembro totalmente não, mas eu lembro que ela falou, eu tô indo embora. Então tá. Existem versões, a Rita sempre fala que ela foi tirada da banda. Eu me lembro, assim, a gente tava na casa do Arnaldo, na cantareira, e a Rita falou que, olha, tô saindo da banda. Pô, cara, eu saí e fui chorar, sabe? Porque eu fiquei muito triste com a saída da Rita, muito mesmo. Sei lá, eu enxergava o valor daqueles três juntos, sabe? Eu acho que banda, os mutantes são os três. O Arnaldo e a Rita eram casados e teve desentendimento entre eles. E, logicamente, foi isso que aconteceu em termos de separação dos dois. Mas não tinha nada a ver com essa história. A gente era mais instrumentista e a Rita era uma excelente instrumentista. Ela tocava flauta estupendamente, tocava mini-mug estupendamente. Ela nunca teve esse problema. Às vezes, acho que ela fala isso pra... Sabe, a Rita é muito pirotécnica, né? Então ela gosta, a fantasia pra ela é algo muito importante, né? Você vê os personagens, essa coisa, faz parte da característica humana dela. Mas, basicamente, acredito que ficaria mais... Seria muito simples pra ela, não tão romântico, dizer Ah, ok, a gente se separou, então por isso eu saí da banda. Quer dizer, acho que não... Precisa ter algo mais folclórico, mas não é por aí. Foi uma ruptura muito grande. Chegou um momento que ela não aguentou mais. E, inclusive, a Rita sempre se recusou a falar sobre o Arnaldo. Era uma coisa que ela tinha deixado pra trás. Ela realmente cortou. Portanto, eu acredito que o Arnaldo deve tê-la magoado muito. As histórias são muitas, quer dizer, muita gente criou, né? Eu acho que o tempo... Ele... Ele... Ele põe na cabeça das pessoas as verdades, né? As pessoas passam a viver... Não é porque elas estão falando mentira, não. Elas estão falando a verdade delas. Cada um acha uma coisa... E cada um já me vem falar um negócio. Rita traiu o Arnaldo, então teve que sair. Eles botaram ela pra fora porque ela... Sabe um negócio assim? E cada um... Eu tava lá, eu sei. Então, se você olhar, todo mundo tava lá e todo mundo sabe de coisas que são... Cada um possui uma verdade diferente, né? Quando você acaba um negócio assim, as histórias aparecem. Os mistérios são bons pra criar, né? Merecedor de algo compreensível, algo que seja alcançável por uma pessoa que pode ter o sentimento a respeito da Rita Lee, Mas ela é vista num palco, com make-up, com holofotes e tudo, né? E eu via pelo lado Lady Bad, ela, né? Então, nesse sentido, houve uma certa razão de ser, no lado de que ela havia me abandonado, né? Seja por predileção, seja por o que for. Mas eu tenho a impressão que foi tudo uma questão de cansaço. Tenho o lado de gosto, né? E predileção. E lá naquela época, eu tinha um gosto que não conseguia expressar totalmente pra ela, né? Mas, talvez por falta de experiência, que ela era a minha primeira, então não tinha muito relacionamento com outros seres femininos, né? Então, pra mim, era um pouco misterioso, porque eu conhecia de mulher, não tinha irmãs, né? Então, foi a mamãe e não passou disso. Depois foi a Rita Lee, e com as coisas que vieram. E é isso, galera. Espero que tenham gostado. Forte abraço, se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, comente aqui o que você achou. Se você já é inscrito do canal, comente também aqui, enfim. Fique à vontade, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até mais!